Vem iluminar, nossas ideias, vem iluminar, nossas remústrias, vem iluminar, nossas certezas, vem iluminar, Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar, Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós nos encontramos nesta gruta, que é o subterrâneo da matriz de São Marcos, aqui de Veneza, que é uma igreja que foi concluída.